Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2014 para o primeiro semestre da Universidade Estadual de Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 15 da prova da segunda fase. A questão diz assim, um corpo de massa M em queda livre e, sob a ação da gravidade constante, parte do repouso e descreve uma trajetória vertical. Durante a queda, a resistência do ar impõe uma força de atrito proporcional ao módulo V da velocidade do corpo, o que faz a massa se deslocar com a aceleração variável. O módulo da força de resistência é dado por BV, onde B é uma constante de proporcionalidade e depende, dentre outros fatores, da forma do corpo. A segunda lei de Newton aplicada ao corpo mostra que o módulo da força resultante é força igual a Mg menos BV, que é igual a Ma, onde A é o módulo da aceleração. Note que, no instante inicial, V é igual a zero e a aceleração fica simplesmente A igual a G. À medida que o tempo passa, V aumenta e A diminui até o instante de tempo em que A velocidade se manterá constante. Essa velocidade, chamada de velocidade terminal, tem módulo igual a... Então, apesar de o texto ficar um pouco confuso, a questão não é difícil, não. Pensa na seguinte situação, né? Geralmente, o que o problema está falando de velocidade terminal, isso aí vai acontecer para grandes altitudes. Por exemplo, um paraquedista, quando ele salta do avião, ele chega a um momento da sua queda que a velocidade estabiliza devido à força de resistência causada pelo ar. Então, aqui na nossa situação, ele disse o seguinte, um corpo de massa m, ele parte do repouso. Então, a gente vai dizer que a velocidade inicial dele é zero e ele vai cair nessa direção. Se a gente desprezasse a resistência do ar, ele chegaria ao solo com uma determinada velocidade diferente de zero. Porém, o problema disse que vai chegar a um momento, né? Que é esse momento que a gente vai analisar, em que a velocidade dele permanece constante. Certo? E aí, o que a gente vai fazer? Quando a velocidade fica constante, né? Ele disse que a aceleração simplesmente para, né? Olha, ele disse que ele mantém a velocidade constante. Então, nesse momento, a gente pode analisar o seguinte, quais as forças que vão estar atuando no corpo para mantê-lo em equilíbrio? Cara, quem vai puxar esse corpo para baixo é o peso, e quem vai segurar esse cara para cima é a força de resistência. Então, como ele vai ficar com velocidade constante, segundo a lei de Newton, velocidade constante e aceleração nula. Então, eu posso escrever que a força de resistência vai ser igual ao peso. Só que o texto disse que a força de resistência é dada por BV. Então, vai ficar BV é igual ao peso, massa vezes a gravidade. Ele quer saber o que acontece com essa velocidade terminal. Então, eu sei que a velocidade terminal vai ser o quê? MG sobre B. MG divididos por B é a letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.